Olá, meninos e meninas que formam as turmas do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, eu sou a Provanessa e mais uma vez estou aqui para começarmos mais um momento, um dia pro mesmo longe, mesmo distante, mesmo aqui do outro lado da tela, está aí juntinho com você, não é? Para estudarmos, para aprendermos, termos aí este momento tão importante, onde vocês vão assistindo as videoaulas através do YouTube ou da televisão e vai aprendendo aí conceitos e informações importantes para a sua vida enquanto estudante, para a sua vida também enquanto cidadão, isso mesmo. E a gente vai dar continuidade, aí a gente já viu aulas anteriores e já observamos a importância de aprendermos conceitos, definições que vão construir um projeto de vida. E a gente vai dar continuidade observando essas informações para que o nosso projeto de vida aí seja um projeto muito legal, um projeto muito bom, com metas e objetivos que nos levarão aí, ó, ao sucesso. E aí, a Pro abre agora, não é? A nossa aula e a gente vai observar dentro aí do tema Educação para a Vida, qual vai ser aí o título da nossa aula de hoje. E olhem só, como o título a Pro traz aí, ó, eu, meus amigos e o mundo. A importância do companheirismo. A gente já vem observando, não é? Vários conceitos interessantes relacionados à formação da nossa identidade, dos nossos direitos enquanto criança e tudo que faz parte desse processo de desenvolvimento, de crescimento e de aprendizado que todo mundo passa, né? A Pro passou quando foi criança, hoje a Pro é adulta, mas vocês estão passando aí diante das fases da vida que cada um vai vivendo. O nosso tema de hoje traz aí uma abordagem, traz aí um assunto bem interessante relacionado à nossa convivência. Lembra aí que a Pro falou que nós não vivemos sozinhos, que é importante conhecermos, não é? A nós mesmos, na formação da nossa identidade, conhecer o nosso eu, conhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas nós também precisamos observar as pessoas que estão ao nosso redor, nos diversos ambientes sociais que nós convivemos, que nós passamos, que nós estamos inseridos. E aí quando eu falo eu, meus amigos e o mundo, eu estou falando justamente, né? Dessa relação tão importante para o desenvolvimento do ser humano, que é relacionar-se consigo mesmo e relacionar-se com as pessoas que estão em volta. E aí a gente percebe o quanto é importante ter companhia, o quanto é importante os outros, né? Quem está ao seu redor nos diversos ambientes, essa convivência, esse companheirismo, essa amizade. E aí por falar em amizade, há para trás agora a observação dessa imagem, para a gente perceber aí, através dessa fotografia, onde várias mãos estão aí sendo juntadas, né? Uma sobre a outra. E a gente aí já observa, não é? Que existem mãos diferentes, de tamanhos, de cores, não é? Mas a gente já percebe aí a diversidade existente entre as pessoas que compõem os diversos campos sociais, dos quais nós fazemos parte. Mas essa foto aí, ela traz aí uma palavra bem importante para a nossa vida, que é a palavra amizade, que se relaciona com amor, com afeto, com respeito, se relaciona aí com diversos sentimentos e emoções boas necessárias a qualquer pessoa. E aí quando a gente fala em amizade, né? Tem alguns questionamentos importantes e interessantes para a gente já começar a pensar. Olhem só, vocês sabem o que é amizade? Eu acredito aí que vocês tenham muitos amigos, ou de repente daquelas pessoas que não são, né? De muitos amigos, mas que amizade é algo que todos nós temos, não é? Poucos, muitos, de diferentes idades, às vezes pessoas, às vezes animais. Mas a Pró está perguntando aí, o que é amizade? Para aí para pensar um pouquinho, se você pudesse, né? Falar para que eu ouvisse a sua resposta agora, o que é que você me falaria em relação à definição de amizade? Aí a Pró não pode lhe escutar, mas você pode pensar e pode falar, de repente, né? Para alguém que está perto de você, anotar aí no caderno, né? O conceito de amizade, ou como você define amizade. Outra coisa interessante, né? Um outro exercício e reflexão interessante. Falem aí uma palavra que representa amizade para vocês. Aí, novamente, a Pró não lhe escuta, mas não impede de você falar, de você escrever, de você, de repente, aí compartilhar, não é? Com alguém que está aí perto de você. Então, se você tivesse que relacionar amizade a uma palavra, qual palavra você escolheria? Hum, olha só para esta pergunta. Você tem muitos amigos? Ou você é de poucos amigos? Como é a sua relação aí com as pessoas que estão à sua volta? Quais qualidades vocês veem nessas pessoas que te fazem reconhecê-las como amigos? Quando você determina, ah, fulano é meu amigo, olha só, ele ali é meu amigo, ela é minha amiga. O que é que tem nessas pessoas que faz com que você determine ou que você escolha para ser amigo, para ter a amizade? Então, quando a gente procura o significado de amizade, né, quando a gente observa no próprio dicionário, né, o conceito desta palavra, a gente pode observar que essa palavra, ela vem acompanhada de várias definições. E aí, a Pró traz aqui esse conceito, na verdade, aí são cinco conceitos relacionados à palavra amizade. Vamos ver? Olha só, amizade. Afeição por uma pessoa, estima, simpatia. Aparece ainda, ó, camaradagem, companheirismo, cumplicidade. Aparece também entendimento, compreensão, dedicação, bondade. E aí, por último, pessoa amiga. Quando a gente observa o próprio conceito, a própria definição da palavra amizade, a gente já percebe que vários sentimentos e emoções ligados a bons valores, né, ligados aí às situações de respeito, né, de companheirismo, de cumplicidade, de entendimento, vem junto, fazem parte da definição dessa palavra. Tudo isso porque são características que, como se formam, né, ajudam a formar um bom amigo, ajudam a formar uma amizade verdadeira. E aí, observando esse conceito de amizade, entendendo como os amigos são importantes na vida de qualquer pessoa, a gente vai fazer a leitura agora, tá certo? A leitura deste livro chamado Nino quer um amigo. É, a prova vai mudar a telinha agora e a gente vai fazer a leitura do livro. Vamos lá? Olha só, Nino quer um amigo. A autora, ó, Kátia Cantone. Nino, por que você está sempre tão sério e cabisbaixo? Nino vivia triste. Ele se sentia sozinho. Ninguém queria ser amigo dele. Pobre Nino. Um dia, na praia, ele ficou esperançoso de encontrar um amigo. Ah, um menino, quem sabe? E tentou chegar perto dele. Mas o menino virou para o lado, cavou um buraco. E ainda jogou areia no Nino. Coitado dele. Outro dia, na escola, ele tentou puxar conversa com uma colega de turma. Olhou para a menina, que era toda sardenta, uma graça. Esboçou um sorriso e tentou puxar assunto. Mas estava tão acostumado a ficar calado e sério, que as palavras demoraram a sair da sua boca. A menina bonitinha desistiu de esperar que ele dissesse alguma coisa. Virou-se de costas e foi brincar com uma amiga. Tadinho do Nino. Nem os animais pareciam querer ser seus amigos. Uma tarde, Nino viu um menino com um cão passeando na praça. Ficou com vontade de agradar o cachorro, mas ficou com medo de que ele mortesse. Fez um agrado bem tímido. O cão nem aí para ele. Que pena, Nino. Até que um dia, ele tinha desistido de procurar. Pensando em porquê, quanto mais tentava encontrar um amigo, mais sozinho se sentia. Ficou distraído, pensando e adormeceu. Quando acordou, olhou-se no espelho. Enquanto escovava os dentes, percebeu que fazia muitas caretas. Achou engraçado. Enxagou a boca e continuou brincando com o espelho. Era riso daqui, riso de lá. Era língua do Nino e língua do espelho. Piscadela aqui, piscadela ali. Começou ali uma verdadeira folia. Era um jogo de reconhecimento entre Nino e sua imagem no espelho. E não é que Nino era bem engraçadinho? Ele mesmo nunca tinha reparado nisso antes. Que cara legal era o Nino. Que garoto charmoso, bem humorado. Nino ficou encantado com seu espelho. Fez-se ali uma grande amizade. E depois dessa amizade, surgiram muitas outras. Nino hoje é um cara cheio de grandes amigos. Incluindo ele mesmo. Valeu, Nino. Então, observando aí a história de Nino, que era um amigo, a gente percebe, não é? O quanto é importante as amizades na vida das pessoas. E aí, dando continuidade, mostra um pouquinho, não é? E observa junto com vocês, por que a amizade é tão importante. E aí, lembrando da história em que a gente acabou, né? De observar a leitura, né? Vocês aí ouvindo ou acompanhando a leitura junto com a PRO, a gente percebe que o primeiro passo para ser um bom amigo, para ter bons amigos, é conhecer a si mesmo. A construção da nossa identidade, o reconhecimento das nossas características, da nossa personalidade, não é? O equilíbrio das nossas próprias emoções vão nos ajudar a conviver melhor com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, vai ajudar, não é? A nós termos aí bons amigos e sermos também bons amigos. Por que a amizade, então, é importante, né? Por que as pessoas têm tanta necessidade de ter amigo, de ser amigo? Olha só. Os amigos, eles são essenciais na nossa vida. Por vezes, confundem-nos, desafiam-nos e, às vezes, fazem-nos questionar quanto ao verdadeiro significado de amizade. Mas, no final das contas, as amizades são cruciais para nós e para o nosso bem-estar. Então, ter amigo, não é? E ser amigo é uma condição aí necessária para a nossa vida. Para o nosso próprio desenvolvimento, para as várias aprendizagens que nós precisamos desenvolver ao longo aí da nossa vida, ao longo das etapas da nossa vida. Então, ter amigos, né? Nos traz aí alguns benefícios. Um exemplo aí é força mental e física, porque vai nos fortalecer. Ter amigos vai trazer para a gente sentimentos, né? De compreensão, de apego, de acolhimento, que vai, com certeza, nos fortalecer emocionalmente e também fisicamente. Ter amigos aí nos traz também qualidade de vida. Porque se a gente vive mais tranquilo, mais feliz, na certeza de que a gente tem com quem contar, a gente consegue ter aí uma melhor qualidade de vida. E é interessante também o quanto a amizade, o quanto ter amigo e ser amigo nos proporciona bem-estar, nos proporciona equilíbrio emocional. E isso vai interferir em várias questões da nossa vida, inclusive, na nossa saúde. Olha só, ter amigos também nos traz, né? Um melhor comportamento social. A gente está inserido num meio social, convivendo com várias pessoas. E quando a gente tem amigos, né? Esse convívio e o nosso próprio comportamento tende a ser melhor, porque a gente vai aprendendo a respeitar as diferenças, a conviver com o outro e a sermos aí pessoas melhores. Olha só, ter amigos nos traz apoio, não é? Quando a gente tem amigos, a gente tem a certeza de que independente da situação, nós nunca estaremos sozinhos. Nós sempre teremos com quem contar, com quem conversar, com quem expor os nossos medos, os nossos sentimentos, as nossas fraquezas e receber aí apoio, força para passar por cada processo que todos nós precisamos passar. Às vezes iguais, às vezes diferentes, né? Depende aí das particularidades da vida de cada um, mas quando nós temos amigos, a certeza de ter esse apoio aí é muito importante. E por que a gente faz amigo? Será que é algo assim natural? Será que é algo que a gente inventa? Será que tem algum interesse por trás disso, não é? Por que nós fazemos amigos? Você tem amigos simplesmente porque gosta de estar na companhia dele, certo? Errado. Você continua fazendo amizades por puro interesse. No caso, alimentar o seu cérebro com uma substância chamada ocitocina. Olha só. Ocitocina é uma substância produzida por nosso corpo, né? Em diversas situações, mas que nos causa aí sensação de bem-estar, sensação de prazer. Ocitocina também pode ser conhecida como hormônio do amor. E é estar relacionada a diversas situações da nossa vida, inclusive nas sensações aí que sentimos ao estarmos perto de quem a gente gosta. Exemplo? Os nossos amigos. Então existe aí toda uma relação física, e não só emocional, que faz com que nós tenhamos necessidade de termos amigos à nossa volta. E aí a gente traz a confirmação, não é? Por que a Pró fala confirmação? Porque a Pró já vem falando sobre isso em aulas anteriores. O ser humano, ele não consegue viver sozinho. Ele não consegue viver isolado. O ser humano é um ser social, que precisa das outras pessoas, não é? Que precisa estar em um meio com outras pessoas, para aprender, para conviver, para crescer, para se desenvolver. E isso a gente observa desde os primórdios, desde que as pessoas começaram a se relacionar, começaram a construir as primeiras cidades, comunidades, a necessidade de formação dos grupos sociais, de estar em grupo, de estar num coletivo. E aí, em algum momento, ao lado da pré-história, do início ali do desenvolvimento, das primeiras comunidades, das primeiras descobertas, a relação com pessoas ali ao redor, pessoas estranhas, passou a ser uma necessidade. Porque com outras pessoas, a gente consegue se desenvolver aí muito melhor. E aí, com o passar do tempo, com a evolução, a amizade deixou de ser imprescindível à sobrevivência do indivíduo. A gente observa aí que, diante das descobertas, diante da própria tecnologia, a gente já consegue viver isolado, consegue viver sozinho, aprender, não é? E fazer tudo que a gente tem necessidade. Mas aí a gente já observa que não só é uma questão de sobrevivência, não é? A amizade aí tem uma série de efeitos importantes no nosso organismo. Então, como a Pró falou, não é ser amigo, ter amigo, parte muito mais de uma questão física, mas também para uma questão emocional. Então, assim, nós precisamos do convívio com outras pessoas para desempenhar diversas atividades que nós não conseguimos sozinhos, mas, além disso, a gente precisa do outro porque isso nos faz bem. Quando a gente tem pessoas queridas ao nosso redor, é muito mais fácil nós termos bons sentimentos, boas emoções. E aí, para completar, para trás mais uma leitura, não é? De um texto chamado Duna Cotinha, Tom e o Gato Jota. A Pró vai fazer a leitura aí bem devagarzinho, né? E você pode ir acompanhando a leitura junto comigo, tá bom? Então, vamos lá. É um conto aí escrito por Cléo Busato. Em frente à minha casa tem outra casa, pequena, de madeira, azul com janelas brancas. Está no fim de um terreno enorme com muitas árvores. Para mim, aquilo é o que chamam de floresta. Tom diz que é um quintal. Ali mora a Duna Cotinha, uma velhinha que tem cabelos milais e dirige um fusquinha vermelho. Esse passou a ser meu esconderijo. Duna Cotinha sempre aparece com um prato de comida. Diz, Vem, gatinho, olha só o que eu trouxe para você. Sou premiado com sardinha fresca, atum, macarrão. Tenho gordado além da conta. Dia desses, estava tomando sol e ouviu Tom me chamar. O danado sentiu meu cheiro e descobriu meu segredo. Ele estava no portão quando chegou Duna Cotinha no seu fusquinha. Bom dia, menino, disse ela. Já que está em frente à minha casa, faça uma gentileza e abra o portão. Tom obedeceu. Duna Cotinha apagou minha cabeça e perguntou, Esse gatinho é seu? Sim, senhora. Ele é muito educado. Obrigado, disse eu na minha voz de gato. O primeiro dia que eu vi por aqui, ele entrou na casa e cheirou tudo. Agora, sempre deixo uma comidinha para ele. Ah, mas o Jota não come comida de gente, não, senhora. Só come ração, disse o Tom. Come sim, meu filho. E come de tudo. Duna Cotinha acabava de denunciar minha gula e o aumento de peso. Continuou. Passe aqui no fim da tarde, faça um bolo de fubá com cobertura de chocolate que é ditar Água na Boca. Com Água na Boca fiquei eu. Naquela tarde, voltamos à casa de Duna Cotinha. Ela foi logo mostrando para o Tom uma coleção de carlinhos antigos. Era do filho dela que morreu bem pequeno. depois nos levou para uma sala repleta de livros. Tom ficou de boca aberta e perguntou A senhora já leu todos esses livros? Praticamente todos. Ler foi minha diversão, meu bom vício. Infelizmente, meus olhos não ajudam mais. Essa pilha que você está vendo aqui ainda nem foi tocada. Tom começou a ler em voz alta e sua voz encheu a sala de seres fantásticos. O tempo parou. Desse dia em diante, a tardinha, eu e Tom tínhamos uma missão. Abrir os livros de Duna Cotinha e deixar os personagens passearem pela casa mágica no meio da floresta da cidade de Pedro. Então, observando aí aquilo que a historinha, né, que o texto nos traz, a Pró trouxe aí um de olho no texto. Quem são os personagens aí? A gente vê Dona Cotinha, não é? A senhora. Aí tem o gato e Tom. Existe amizade apenas entre seres humanos? A gente sabe que não, não é? E pelo que a historinha vem contando, a gente observa que os nossos amigos também podem ser os animais. Inclusive, há aí também uma observação relacionada à idade dos nossos amigos. Por ter, por vocês aí, por serem crianças, a Pró por ser adulta, não quer dizer que os nossos amigos precisam ter necessariamente a mesma idade que a gente, né? Amigo vai ser aquele que a gente se afaga, que a gente se aproxima, que a gente se sente querido e amado. Aquela companhia que nos faz se sentir bem. E isso vai independer aí, né? Não tem uma ligação direta com a idade e também aí se é um ser humano ou se também um animal. E aí, a Pró traz a pergunta pra você pensar um pouquinho. Todos os seus amigos são pessoas? Todos possuem a mesma idade? Olha só. A amizade é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Uma amizade nos torna pessoas melhores pelo simples fato de nos fazer mais conscientes com o outro. Vai muito além de concordar com tudo que o amigo faz. Um amigo divide com você os momentos bons assim como os momentos ruins, tanto os seus quanto os dele. Nem sempre os amigos vão só nos falar aquilo que a gente quer ouvir, não é? Às vezes a gente precisa ouvir até uma bronca, não é? Um conselho. E aí, os bons amigos são, na verdade, aqueles que são os nossos companheiros independentes da situação. E aí, nós temos vários tipos de amigos, né? Temos aquele que é engraçado, estudioso, sonhador, corajoso, o preocupado, o desencanado, temos o amigo irmão, consumista, temos até o amigo festeiro. Tem também o que fala tudo e também aquele amigo que é quietinho, quietinho. Temos de todo tipo e olha só, eu vou te falar, não é? Ter amigo é algo bom demais. E aí, a própria pergunta, e você? Que tipo de amigo você é? Dentre as várias características e toda a diversidade que os amigos podem ser. E aí, a gente pensa na importância de ter amigos, mas não basta, né? Apenas ter amigos. Nós precisamos também ser amigos. E aí, a prova vai passar esse videozinho pra gente observar a importância da amizade. Vamos lá? De olho no vídeo. E aí, Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal